Olá, hoje vamos falar sobre reabilitação neuropsicológica. Mas afinal, o que é reabilitação neuropsicológica? É um programa de tratamento direcionado para pacientes que já nasceram com distúrbios neurológicos ou aqueles que foram acometidos por doença ou acidente que trouxeram prejuízo cognitivo. Após a avaliação neuropsicológica, define-se o projeto terapêutico e as técnicas que serão utilizadas. A reabilitação neuropsicológica vai proporcionar a esses pacientes uma qualidade de vida. O programa consiste em tornar o paciente o mais independente possível, dentro de suas limitações, é claro. E quais são as principais técnicas utilizadas? As técnicas utilizadas são atividades com jogos, exercícios físicos, academia para o cérebro. É necessário ter em mente que o tratamento será elaborado de acordo com a necessidade de cada paciente. Os exercícios indicados aproveitam ao máximo as funções cognitivas preservadas. São elas que servirão como ponto de partida para que seja devidamente reabilitada. Mas então o paciente será curado do problema? Como em qualquer tratamento médico, o resultado depende de uma série de fatores, dentre os quais o engajamento e a motivação do paciente. Quanto mais empenhado ele estiver, melhores serão as respostas. Mesmo assim, isso não significa que o paciente voltará às condições anteriores à lesão. Dependendo da extensão, algumas perdas podem ser irreversíveis. Mas o objetivo do tratamento é melhorar ao nível máximo a capacidade do paciente, para que ele tenha uma qualidade de vida. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e deixe sua sugestão para os próximos vídeos.